Sinta-me, Senhor, e me conhece, e me levanta o meu coração. Resolva-me conforme a tua palavra, deixe-me, aneque-me, se ache só a ti, então, cuja-me, Senhor. Usa-me como um caralho que brilha a noite como, fecha-me as almas como a vida no deserto como, fecha-me, acerta o mal, eu quero ser o santo da maneira que te agrade qualquer obra e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, e me conhece, e me levanta o meu coração. Resolva-me conforme a tua palavra, deixe-me, aneque-me, se ache só a ti, então. Usa-me, Senhor, usa-me como essa glória que brilha a noite como, veja-me como essa glória que brilha a noite como, fecha-me, aneque-me, se ache só a ti, então. Usa-me, sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me, quebranta-me, transforma-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, 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 Amém, amém, amém. Enche-me e usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor.